Uma área de mais de 1.800 hectares no Rio Grande do Norte foi reconhecida como terra de comunidades remanescentes de quilombos. A área engloba os municípios de Lagoa Nova, Santana, Dumatos e Bodó, além de Macambira. A decisão do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, foi publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. De acordo com o INCRA, o reconhecimento de uma terra quilombola é uma das principais medidas de resgate cultural das famílias que residem nesta área. A própria comunidade pode pedir o reconhecimento e a titulação da terra quilombola, por meio da abertura de um processo na superintendência do INCRA, no estado onde vive. Para mais informações, acesse o site do INCRA. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto